Em busca da vitória, o time do Riva intensifica os treinos. Sábado em Belém, contra o Remo, o técnico Vica vai ter à sua disposição o atacante Rodriguinho. Tinha acabado de chegar, estavam os dias parados e acabei sentindo algumas dores musculares e acabou atrapalhando. Mas, graças a Deus, essa semana já comecei a treinar, já não estou sentindo mais os incômodos. Então, se o professor precisar, a gente vai estar pronto para que a gente possa ajudar o nosso grupo nesse jogo. Quem espera entrar como titular no jogo do próximo sábado contra o Clube do Remo é o lateral Andrezinho, que também trabalha no meio campo e pode ajudar a tática e tecnicamente a equipe do Riva. Estou tendo a oportunidade e eu quero me preparar essa semana bem para ir lá em Belém buscar um bom resultado. Um time que é muito forte dentro de casa, mas vamos lá buscar tirar a ponta deles lá dentro de casa, que é importante para a gente também. Andrezinho e Rodriguinho têm a mesma resposta. Ao entrar em campo, esperam conquistar um resultado positivo, até mesmo para que o Riva possa sair da zona de rebaixamento. O trabalho está sendo feito, acho que já vem de uma crescente, são quatro jogos sem perder. Eu acho que a gente está no caminho certo, acho que é continuar trabalhando, continuar nesse ritmo que a gente vem vindo aí, que as coisas vão melhorar. Eu estou aqui para ajudar e a posição que tiver que me utilizar, que for bem para o grupo, eu vou se empenhar o melhor possível. O técnico Vica teve uma longa conversa com seus jogadores antes do treino e também ficou sabendo que Eduardo não vai jogar contra o Clube do Remo. Foi barrado pelo departamento médico, mas uma boa notícia, Rodriguinho está liberado e é à disposição do treinador. E por falar em atacantes, Vanderlei afirma que está devendo gols à torcida tricolor. Olha, já estou um pouco em dívida, se não me engano é dois jogos, porque eu fiquei dois jogos fora. A gente sabe que o atacante incomoda, a gente vem buscando sempre o melhor, fazer o melhor. Acho que independente dos gols, o importante é o time sair com resultado positivo. E a gente procura isso dentro de campo, a gente vem sempre buscando os gols, os gols não vêm saindo. Mas isso para mim é tranquilo, já passei muitos jogos sem fazer gol e nunca me abalei, nunca me abati por causa disso. Eu sei que na hora certa os gols vão sair.